Oi galerinha! Comprei o presente para a Luque! Uhul! Vou deixando bastante like e se inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais o vídeo! E vamos primeiro procurar a Luque para mostrar o presente para ele. Está dentro de uma sacola, galerinha. Olha ele aqui! Bom dia, Luquinho! Você não quer vir não, ué? Vem para a mamãe, menina! Vai, pega ele, mãe, pega! Vem! Será que ele vai gostar do presente? Será que Luque vai gostar do presente? Que a mamãe comprou para lá e faz... A gente que comprou, galerinha mais bela, que escolheu! Dá na sacola, mãe! Dá na sacola junto com ele! Será que ele vai gostar? Dá aí! Olha o seu presente! Abre, Luque! Abre! Abre o presente! Tu quer abrir o presente não, quer ficar aí em cima? Abre! Abre o presente para tu, menino! E aí, Bela? Ele vai abrir não, mas... Está com o peguinho, já é? Tira, mãe! Tira da sacola para a gente mostrar, galerinha! Olha, galerinha! O presente de Luque! Uma caminha para ele, galerinha! Mãe, será que ele gostou? Será que ele gostou, mãe? Tu gostou? Tu gostou do presente? Hein? E, meu amor, gostou, mãe? Eu acho que ele gostou! Que ele já está aqui deitadinho, ó! O que é que tu acha? Eu não sei! Tu acha que ele gostou também? Ele já está aqui deitadinho! Tira do sol, mãe! Bota mais para lá! Galerinha, ele dormia antes num colchonete! Tem colchonete que a gente tinha de adulto mesmo! Aí a gente dobrou! Pega lá, mãe, o colchonete onde ele dormia! Aí a gente... Olha! Ele agora está com a mania, galerinha! De quando comer, jogar as comidinhas no chão! E sair comendo no chão! Já pensou? Hein? Pega lá para a gente mostrar, galerinha! Galerinha, ele não dormia no chão! Só de dia que, às vezes, está frio o chão, ele deita no chão! No cantinho, ali perto do sofá onde ele estava! Ou perto do... Do rack! Na sala! Né, Bela? Mas, à noite, ele sempre dorme num colchonete! Pega lá o colchonete! Pega lá! Mamãe! Pega! Luque! Cadê o menino? Oh, galerinha! Como eu estou! Eu gostei dessa minha nova caminha! Agora sim! Agora sim! Tem um lugar! Olha, galerinha! Ele dormia ali, ó! Naquele colchonete! Aí a gente... Ele é comprido, tá vendo como é? Ele é grandão! É um colchonete de... De... Gente mesmo, né? Aí a gente fazia o seguinte! A gente dobrava... É os presentes, Luque! A gente dobrava... E ele dormia aqui em cima! No fofinho, tá vendo? Mas aí a gente resolveu... Comprar a caminha pra ele! Não foi, mãe? Uhum! Pra ele ficar... Mas aí ele vai pra onde? Tu vai derrubar ele, mãe? Ai, meu Deus! Uhum! Tu vai derrubar o menino! Tu vai botar sua bicicleta aonde? Tu vai andar de bicicleta! Se eu não posso brincar... Gente, se eu não posso brincar lá fora... Eu posso brincar aqui em casa! É! Ela brinca aqui muito... Porque aqui tem um espaço muito grande pra ela brincar! Né, mãe? Porque na rua ela só brinca quando tem algum adulto responsável olhando! Né, mãe? Aí a gente deixa! Porque aqui na rua não passa muito carro, não! E aqui, galerinha! Você acha que ele gostou? Hein? Eu tô tão confortável aqui! Eu gostei sim! Hein, Luque? Cadê o menino? Luque, cadê o menino? Eu gostei, galerinha, da minha caminha nova! Foi! Então, galerinha... Então, galerinha... Então, galerinha... É, galerinha... E... Deixa o like, bela, like! Deixa o like, bela, like! Like, like, like! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Dá sal, galerinha, Luque! Sal, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Obrigado.